Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos reciclar mais uma vez essas garrafinhas aqui ó, garrafa de bebida, tá bom? E vamos fazer lindos cogumelos. Eu espero muito que vocês gostem e também eu peço a vocês que me acompanhem, me sigam lá no Instagram que eu vou deixar o link do meu Instagram aqui nesse vídeo, tá bom? E compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês para convidar os amigos que gostam do artesanato com cimento, certo? Para fortalecer o nosso canal cada vez mais. Aí vamos precisar de uma garrafa, arame desses aqui ó e pedaços de isopor, ok? Fita crepe, alicate. Então vamos começar logo montando o chapéuzinho do cogumelo. Vamos pegar aqui ó, que eu tenho três partes de isopor. Então vamos arredondar afinando isso aqui. E aí Vamos lá. Agora vamos pesar aqui ó, só cimento, aqui é 400ml, tá bom, que eu usei aqui ó, e água, e tecido. Pronto pessoal, agora vamos só esperar por 24 horas a peça secar para a gente começar. Então pessoal, para essa massa de cimento aqui eu usei uma dessa de areia peneirada fina e uma de cimento peneirado também, tá bom? E agora vamos só fazer aquela massa de modelar que já tem aqui no canal, passo a passo dela, e vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá bom? Aqui eu já tenho essa peça seca ó, vamos umedecer e modelar ela. E aí 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 ó pessoal, agora vamos esperar por 24 horas secar na sombra para a gente dar os acabamentos, tá bom? e pintar então eu tenho essa aqui seco, certo? e vamos dar acabamento nessa peça aqui já umedeci ó pessoal, com o restinho de massa que sobrou vamos fazer joaninha, certo? para decorar também vamos fazer duas bolas pronto, agora vamos esperar essas peças secar e amanhã a gente volta ó pessoal, secou aqui agora vamos pintar vou pintar com tinta PVA tinta partizanato mas vocês podem estar pintando com qualquer tinta que tenha em casa, tá bom? e agora é só me acompanhar vou pintar eles colorido e vou começar a pôr pelas bolinhas brancas e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.